Olha só quem voltou, a pessoa que mais gosta de gravar vídeo de apartamento decorado, eu duvido você achar um corretor que goste mais de decorado que eu. Bom, vamos lá, começando a apresentação, meu nome é Arthur, vou apresentar aqui para vocês o decorado do Astra Butantan, apartamentos de dois e três dormitórios, essa planta é uma planta de 59 metros quadrados, aqui começando do meu lado esquerdo nós temos uma mesa de jantar, um canto alemão, aqui parte da cozinha, você pode também, caso prefira fazer uma cozinha americana, você pode tirar um pedaço dessa parede e deixar ela maior, aqui o espaço da sala, sala de estar, aqui nós temos a cozinha, o bacana dessa cozinha é que ela tem integração com a lavanderia, né, e a sacada, a lavanderia ela está aqui do meu lado esquerdo, tá, então tem todos os pontos de água aqui, gás, fica tudo aqui, essa daqui é a sacada, um espaço bem bacana para receber seus amigos, aí aqui foi o que eu falei, entrada tanto pela cozinha, quanto pela sala, espaço bom, olha aqui que legal, ali foi onde eu comentei que seria espaço de lavanderia, você pode colocar, fazer uma decoração que você esconda a máquina de lavar e o tanque, como eles fizeram aqui, ou deixar exposto mesmo, novamente a sala, gostei bastante da decoração desse canto alemão aqui, continuando, banheiro social, vamos agora para o primeiro dormitório, aqui espaço de armários, cama, vai ficar um espaço super bom aqui no meio, que eles montaram uma escrevaninha aqui, janelas amplas para entrar mais luminosidade, gostei dessa decoração em vocês. Agora vamos para a suíte, dormitório do casal, como nós chamamos, olha que bacana, esse quarto muito bom, por volta de 4 metros e 30 de tamanho, de comprimento, e aqui, o espaço dele ali, onde tem aqueles espelhos, são parte de guarda-roupa, que tem espelho demais, o corretor vai aparecer um pouco, espaço para colocar a TV, certo, aqui, as janelas que eu comentei antes, janelas maiores do que as convencionais, e com aquela persiana blackout, no dia que você quiser dormir até mais tarde, é só baixar. Agora vamos finalizando, aqui, com o banheiro da suíte, certo? E aí pessoal, o que acharam desse apartamento decorado? Gostei bastante, construtora Calas, somos parceiros deles há um bom tempo, conseguimos margem de negociação melhores, por sermos imobiliária, então, precisando de algo, pode me chamar, que devem ver o decorado, só agendar, e eu estou à disposição. Até mais! Legenda Adriana Zanotto